Olá pessoal, eu sou o Erivaldo Rezende, sou engenheiro agrônomo, aqui da EPAMIG, empresa de pesquisa europeu de Minas Gerais, aqui em São João Del Rey, no campus experimental Resoleta Neves. Hoje nós vamos falar aqui um pouquinho sobre a propagação vegetativa de algumas plantas. Hoje nós vamos falar especificamente do hibisco e do uça do guiro. Mas antes de dar início a nossa fala, gostaria de parabenizar os organizadores do evento, a pessoa da Simone, que é a nossa coordenadora e estadual de pesquisa, parabenizar também a Isabel pela dinâmica que ela dá ao cultivo de flores comestíveis, não só de flores comestíveis, mas também às PANCs. Gostaria também de parabenizar o Cláudio, a Lino pela organização e agradecer a todos os nossos colaboradores aqui, a equipe aqui do campus experimental Resoleta Neves. Falando agora um pouco sobre a propagação vegetativa das plantas que nós vamos falar aqui hoje, que é o hibisco, rosa cinenses e os sambucos negros, que é o sabonheiro, é interessante porque fazer a propagação vegetativa, por estaquia. A propagação vegetativa tem algumas vantagens. Dentre elas, a mais importante, a padronização das mudas. As mudas vão ser padronizadas em cor, tamanho de flor, tamanho de planta, arquitetura de planta. Isso é muito importante, tanto no paisagismo quanto na produção. Então, nós vamos estar atentos a isso. Temos outras vantagens em relação a propagar vegetativamente, ao invés de sementes. Por sementes, você vai ter variação, se for uma planta de fecundação cruzada. No caso da estaquinha, você tem um período juvenil menor, ou seja, a planta vai produzir, no caso aqui, mais flores mais cedo. Isso é muito importante, porque se for uma parte de paisagismo, você já vai vender uma muda com flor. Então, seja a sua coisa doméstica, ou um pouco mais comercial. E tem as desvantagens. Dentro delas, é que você não consegue fazer melhoramento. Ou seja, o seu melhoramento vai ser só por seleção massal. E uma outra coisa, se a sua matriz for suscetível a alguma praga e doença, as suas mudas também serão. E como ter sucesso na propagação vegetativa por estaquia? Uma boa propagação, você tem que observar os fatores internos da planta e os fatores externos. No caso dos fatores internos, você tem que estar no estado nutricional dessa planta. Essa planta tem que ter sido bem adubada, está em uma condição de crescimento boa. Ela tem que estar livre de pragas e doenças. Isso é muito importante. Um outro ponto que nós precisamos observar é o diâmetro da estaca do caule, que vai ser propagado. Ele tem que ter entre 0,8 e 1,2 centímetros. Ou seja, mais ou menos uma espessura de um lápis. Ele vai ter entre 10 e 12 centímetros em média. E é muito interessante, nós deixemos na estaca. Aqui tem a folha, você deixar um terço ou metade dessa folha. Para ela continuar produzindo fotossímpicos, produzindo fotos similares, vai produzir alguns fitohormônios que vai facilitar essa nossa rotação ou esse nosso enrealizamento. Outro ponto importante, o corte na base é reto, próximo ao nó e no ápice em miséu. Esse corte no ápice em miséu vai facilitar o escorrimento. Nesse escorrimento não vai ter acúmulo de água. E nesse acúmulo de água evitam-se as podridões. O outro fator importante é cortar próximo ao nó, que é ali que vai ter a formação das raízes adventícias. E um pouco acima da grotação, que é onde vai formar o bruto. Isso vai facilitar a dominância apical. Você vai ter um bruto aqui na extremidade, um bruto melhor. Precisamos estar muito atentos também a questões externas da planta. Então já falei da questão interna, questão nutricional, livros de pragas e doenças. De preferência, se puder ter alguém para avaliar isso, a presença de pragas e doenças, para você não propagar praga de doença e disseminar. Outro ponto importantíssimo é a questão de ambiente. O ambiente de preferência tem que ser estufas, estufas plásticas, com plásticos de 750 micas. Quando sombrite, sombrite acima de 50, de sombreamento. Se você não tiver, pode ser feito uma sombra, uma coisa mais caseira. Ou um ripado no meio de sombrite. Se você para não de bambu ou de próprio ripa, é um ripado em que tenha 50% de sombreamento. Lembrando que quando você faz em perpendicular, é o sol passando em cima. Então você vai ter momentos de sombra, momentos de sol. E isso vai facilitar o pegamento da sua sombra. Um outro ponto importante é a umidade do substrato. Além da umidade, qual que é o substrato? Esse substrato tem que ter uma parte de drenagem boa, mas ao mesmo tempo tem que acumular umidade. Nesse ponto nós conseguimos fazer com misturas com areia vermicruíta, composto ou humus de minhoca 50%, meio a meio, no caso de vermicruíta. Então nós precisamos trabalhar essas questões. Um fator importante são os recipientes também. Outro fator importante. O recipiente pode ser sarro plástico, que é normal. Com furos para que tenha drenagem, essa irrigação, o ideal é que seja feita diariamente e acompanhar, se você não está com muita umidade ou pouca umidade. No caso do sabugueiro, ele prefere um pouco mais de umidade, do hibisco não. Nós estamos aqui com o hibisco variado, deve estar aí com uns 60, 70 dias de plantado, estaca. Uma outra coisa, com uma questão mais profissional, que eu vejo um número maior de estacas, você faz uma bandeira de isopor. Essa aqui tem 72 células, então isso facilita muito o trabalho, o dia a dia, a produtividade também. Então, quando for bandeja, é interessante que se faça com substratos que tenham vermiculita. Por quê? Para não agarrar, eles não agarram. Aí, ao que você puxar, você vai acabar despegoando essa anuda e atrapalha o pegamento dela. Não muito, mas acaba atrapalhando. Então, é importante isso. É importante também fazer pequenas adubações, que este é o outro momento que pode estar falando. Agora, quanto aos recipientes, pode ser usado vários. Inclusive, garrafa pet, caixinha de leite, vaso, um balde, pode ser todo utilizado. Eu acho que a gente pode usar a nossa criatividade de casa, para que a gente tenha um bom pegamento. O hibisco tem a sua origem no Avali e na Ásia Tropical. Então, sim, inclusive o nome hibisco rosa sinensis. Hibisco rosa da China, que seria a tradução de uma planta com fluido solitário. De volume 1 para 1, uma parte de água, uma parte de água sanitária, ou 1 para 2, uma parte de água sanitária e duas de água. Você vai fazer a imersão dessa tesoura toda vez que você for trocar de planta. Por que disso? Para você não propagar doenças. Então, isso é muito importante. Alguns fungos, algumas bactérias são propagados via ferramenta. E agora, nós vamos estar falando aqui sobre a propagação vegetativa do sabugueiro. O sabugueiro, que é uma planta medicinal, espalhada pelo mundo inteiro, também tem sua origem. Na África e na Ásia, mas ela tem disseminada por todo mundo hoje. São poucas as espécies, são 25 espécies. Mas ela tem um viés de planta medicinal e que agora as suas já são consumidas há mais tempo. Na propagação vegetativa, o sabugueiro é um pouco mais tranquilo. Ele enraiza muito mais fácil. Nós temos várias formas. A gente vai estar falando várias formas. A gente vai estar falando aqui da muito semelhante que a gente fez com o hibisco. São estacas um pouco menores, de 8 centímetros. Aqui a gente tem um exemplar já. Já voltou. Já realizou. Está em um vaso. Temos aqui um na caixinha de leite, aproveitando, reciclando a questão da caixinha de leite. Temos na PET. Os pontos que a gente tem que atentar para fazer uma boa muda, a gente já citou para o hibisco, são vários aqui também na questão do sabugueiro. Lembrando que aqui no sabugueiro nós temos uma outra possibilidade. Além do que foi feito com o hibisco, corte reto embaixo, em bisel em cima, diâmetro próximo, no lápis, 0,8, tem a questão do substrato, vão caminhar para a mesma coisa. Será que ele gosta também de que já tenha um pouco mais de material orgânico? Agora um outro ponto é que ele pode ser feito em água. Pode ser feito em água. Você pega uma garrafa PET ou outro recipiente, põe água, coloca a estaca e em 15, 20 dias ela vai estar enraizada. Eu acho que não sei se vai dar para ver bem, vou chegar aqui. Ela já vai estar enraizada e você vai fazer o plantio. A saída pode estar até um pouco menor do que está. A partir do momento que emitiu, você faz o plantio. Essa é uma coisa muito mais fácil. Muito mais fácil, ela enraiza mais. E essas plantas, gente, respondem ao tratamento com reguladores de crescimento, que são cópias dos tritormônios. São hormônios que fazem a planta enraizar. Eles respondem. Mas elas têm um nível de enraizamento alto. Então, assim, só em coisas um pouco mais comercial, a gente vai estar trabalhando com o AIB, né? Que é o IBA, que é o Fertimax Mil e outros produtos que tem no mercado. Mas todos eles com o precipativo do ácido endolcutírico. O AIB ou o IBA, que o pessoal fala. Então, dessa forma, você tomando esses cuidados com as suas mudas, com as suas estacas, você vai produzir uma muda de qualidade. Vai poder trocar a muda, vai poder, quem quiser fazer uma parte comercial também, né? Então, a gente deu essas dicas. Se alguém, a gente está à disposição, depois a gente vai colocar o nosso contato aqui. A IPAMIG, tem o setor de floricultura em São João do Rio Rei, né? Que trabalha com essas espécies. Então, muito obrigado. A IPAMIG, tem o setor de floricultura em São João do Rio Rei, né?